Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela é a menina que vem, que passa Um doce balanço que é minha do mar Moça do corpo dourado, sou de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Quem também passa sozinha Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela é a menina que vem, que passa Um doce balanço que é minha do mar Moça do corpo dourado, sou de Ipanema O seu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que não é só minha E a beleza que não é só minha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho, se a gente caça Fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor